Olá, estamos vivendo mais, ao mesmo tempo em que as taxas de mortalidade vêm caindo, e isso está mudando o perfil demográfico do Brasil. Por isso, o programa Nossa Entidade tem conversado com quem atua com os idosos, para entender as demandas e o know-how que eles têm, inclusive, para influenciar as políticas públicas. Eu converso com a Simone Espadafora, que é vice-presidente da Associação São Joaquim, que está aqui com a gente, a Maria Lúcia Dandréa de Andrade, que é conselheira da entidade, e Cláudia Ferreira, que é a gestora-geral da São Joaquim. É a Associação São Joaquim, é isso, né, Simone? De apoio à maturidade. De apoio à maturidade. Quem é que pode contar um pouco da história, como tudo começou? Bom, na verdade, a São Joaquim começou com um sonho. A Mônica e eu tínhamos, nós duas já trabalhávamos com idosos, e a gente começou a pensar em ter alguma coisa. Pela nossa experiência com as outras instituições, a gente queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que a gente tivesse um olhar para o ser humano como um todo. Como a gente era ligado à antroposofia, a gente pensou em alguma coisa que trouxesse o ser humano como inteiro, o homem como inteiro. E a gente começou a pensar nisso. E, coincidentemente, o pai da Mônica, na sua sabedoria, ele estava com 80 anos, ele também queria deixar um legado. E, naquela época, a moda era deixar para crianças. E ele, como era um idoso e sabia a da dificuldade de envelhecer? E ele falou, não, eu quero fazer uma doação para alguém que trabalhe com idoso, com a velhice, porque nos velhos ninguém pensa. Olha, que legal. É o senhor? É o senhor Alberto. O senhor Alberto, lá de Carapicuíba. Não, ele era um empresário em São Paulo, pai da Mônica e a mãe. Os dois já vinham pensando em deixar um legado. E como é que foi essa conexão com Carapicuíba? Bom, aí a Mônica e eu moramos na granja e a gente começou, quando nós ficamos pensando, nós passamos dois anos criando, estudando o idoso, o lugar. Não, na granja Viana. Granja Viana. Que é lá em Cotia. Confundi. E daí, onde? Onde tinha a maior demanda? E a gente percebeu que vários lugares já tinham. E também, por facilidade nossa, a gente foi conhecer Carapicuíba melhor. E a gente ficou surpresa com a cidade. É uma cidade bem carente, uma cidade com muita dificuldade e não tinha nada lá. Nada voltado para o idoso. E a gente começou a pesquisa. E por muita sorte, a gente conseguiu uma sala na aldeia de Carapicuíba, que é uma aldeia histórica. Uma aldeia indígena? Sim, uma aldeia histórica dos jesuítas. É uma aldeia histórica que estava até meio abandonada. E a gente conseguiu conversando, pensamos, fomos lá, procuramos, tentamos, e a gente conseguiu uma sala. E foi lá que a gente começou. E foi muito tempo. Isso tem 12 anos? Na verdade, no pensamento, do projeto, a gente começou em 2004. E daí, em 2006, foi muito interessante, porque a gente, em março, a gente se constituiu fisicamente e nove meses depois a gente nasceu fisicamente. Em 2006, né? Em 2006, em novembro de 2006. Você que acompanha o programa Nossa Entidade, a gente está conversando aqui com a instituição, que é a Associação São Joaquim. Só para contextualizar, eles estão em Carapicuíba, que é colado em São Paulo, né? Tem o quê? Uns 30 quilômetros, mais ou menos. É, porque... É, porque daí a gente conta da... Você pode ir pela Granja, você pode ir pela Raposo. Da Praça da Sé, até lá. Mas, assim, é uma cidade muito próxima da capital paulista. E como muitas cidades próximas da capital, o índice de vulnerabilidade social, digamos assim, é muito baixo, né? É, porque lá também é uma cidade dormitória. É uma cidade dormitória. Já por ser uma cidade dormitória, já tem essa questão. E é uma cidade nordestina, né? Entendi. É a segunda maior população de nordestina em São Paulo. Pessoas que ajudaram a construir a capital de São Paulo, como outros imigrantes, né? Mas esses imigrantes de dentro do Brasil mesmo, que ajudam tanto e depois vão para as periferias. E ajudaram tanto e depois ficaram perdidos. E aí ficam em situação de vulnerabilidade. Agora, a gente fazendo vários programas aqui do Nossa Entidade, a gente vai entendendo e conversando com pessoas como a Maria Lúcia, que você está lá, você está desde o começo, né? Você é uma das fundadoras, né? Sou fundadora, isso. Que viu essa situação, juntou com outros amigos ali, que é o senhor... O senhor, como é que é o nome dele? O senhor Alberto. O senhor Alberto, o fundador. O senhor Alberto, na verdade, é o provedor, né? O provedor. Ele é o provedor. É a ele que nós somos gratos por termos essa possibilidade de fazer no padrão que nós fazemos a São Joaquim. E ele teve uma visão muito importante há 12 anos, porque a gente abriu o programa dizendo que o número, a mortalidade tem caído, o índice e a população está aumentando, isso no mundo inteiro, mas o Brasil também começa a ver os reflexos disso. Estamos ficando mais velhos. E ele teve essa visão de falar, não, não vou abrir mais um lá para a criança, embora seja importante, eu vou focar no idoso. Uma sabedoria, né? Uma sabedoria. Eu diria que é uma sabedoria do envelhecer. Exatamente. O ideal de todos nós é envelhecer nos sábios. E eles têm todo um know-how que durante o programa a gente vai falar. Eu vou passar um pouquinho para a Simone Espada Fora, que eu falei com a Maria Lúcia, agora eu vou falar com a Simone, que é diretora e vice-presidente. É isso, né, Simone? Sim, eu estou nessa função. Você já está há quanto tempo lá na São Joaquim? Eu estou na São Joaquim há 11 anos. Ah, e por que esse nome, São Joaquim? O próprio nome já diz. Quem é São Joaquim? Ah. Quem é? Eu não sei. São Joaquim é o patrono dos avós. É o marido de Ana, da mãe de Jesus, de Maria. Ah, então se você não sabia, mais uma que a gente aprendeu junto aqui. São Joaquim é o patrono? Dos avós. Dos avós. Joaquim é o marido de Ana e eles eram os pais de Maria, mãe de Jesus. Olha que legal. Então já tem um bom fundamento, né? Já. E aí, como é que vocês foram construindo, Simone, essa metodologia? Foram aprendendo com o tempo? Como é que foi isso? Então, como a Maria Lúcia disse, a gente abre em 2006, nessa casa, nessa sala pequena, onde a gente começa oferecendo, inicialmente era um curso de cuidadores, né, Maria Lúcia? Tinha algumas áreas, quatro áreas, atividade física, algumas aconteciam na praça, porque a casa não tinha espaço. Oficina de contos, terapia artística. Foi sendo assim, porque a nossa ideia é não levar algo pronto para o atendido, né, para a pessoa idosa que a gente atende. Então a São Joaquim, ela tem uma inspiração, né, ela tem um... a gente tem essa causa, mas a gente constrói com as pessoas que a gente atende. Então, conforme a demanda vai aparecendo, a gente vai colocando atividades novas que façam sentido para eles também. Então, nisso, a gente hoje tem várias atividades, mas nesse trajeto, acho que a Cláudia podia contar para a gente como que a gente se configurou como um centro de convivência. Hoje, Cláudia, hoje é um centro de convivência, é isso, né? Sim, é um centro... Ou seja, eles não dormem lá, não ficam lá. Não. Eles vão para lá, passam o dia. Exato. E esse é um modelo que dá certo? Super certo. Certíssimo. Na verdade, é um centro de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Então a ideia é que ele possa ter atividades, em geral eles estão três períodos por semana, né? E por que que dá certo? Porque o grande objetivo é que essas atividades, elas favoreçam a convivência, o fortalecimento de vínculo, a inclusão dessas pessoas, porque a maioria dos idosos hoje estão muito sozinhos, né? Entendi. E que tipo de atividade que eu vou ter lá? Olha, tem uma gama enorme de atividades. Você tem desde atividades físicas, você tem atividades cognitivas, você tem atividades para autoconhecimento, você tem atividades culturais e tem muitas atividades socialização também. A gente tem uma série de encontros que a gente traz também a família para dentro da instituição, porque aquele é o momento em que ele vai poder se sentir valorizado, ele vai poder sair daquele isolamento que ele se encontra, fazer laços, fazer amigos. Olha que bacana nessa cidade, nesse momento da vida, não? Às vezes realizar um sonho, como tocar um instrumento, cantar. E a gente está falando, Cláudia, de um universo, olha só, eu tenho uma matéria aqui da agência, do próprio IBGE, que diz que o número de idosos no Brasil cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões de idosos, de pessoas. Isso no ano passado, já somos mais de 30, eu ainda não cheguei lá, né? Mas somos no Brasil, 30 milhões de idosos, que no Brasil são 60 anos nos países desenvolvidos 65, né? E eu acho que uma hora a gente vai mudar essa data aí, até porque agora a gente sabe que tem até o preferencial do preferencial, não existe isso? A pessoa que está com 80 anos passa na frente daquela que está com 60, né? O que é certo é que a gente não vai ser mais um país de jovens, nós seremos um país de idoso em duas décadas. Então, isso faz com que realmente esse tipo de ação, não só da São Joaquim, óbvio, mas é necessário que tenha muitos centros de convivência para atender essa população. Eu tenho trazido um número aqui do próprio IBGE, que em 2050 o número de idosos e de jovens, acho que até 24 anos, vai igualar em 2050 e depois o número de idosos começa a aumentar. Então, assim, a gente tem que cuidar dos jovens, porque, assim, é a potência do país, é aqueles que vão estar trabalhando, tem que dar educação, porque nós temos aí duas décadas aí, nós já estamos quase em 2020, né? 2030, 2040, aproveitar muito essa população jovem que a gente tem, que muitos países não têm mais, aproveitar, mas ao mesmo tempo pensar e já não é nem planejamento, já é uma realidade, que a gente está vivendo em 30 milhões de idosos. A Associação São Joaquim tem esse trabalho em Carapicuíba, que a gente comentou aqui, é pertinho de São Paulo, para você que não é do estado de São Paulo, é de outra cidade, para entender, fica numa região de vulnerabilidade social, uma cidade de dormitório. Você vai até entender um pouquinho mais olhando o vídeo da entidade que a gente vai passar agora e mostrar um pouquinho mais do trabalho para você conhecer, visitar e participar. Do idoso ninguém se lembra. As crianças, elas representam o futuro. E o idoso? Quem é esse ser velho? O idoso é raiz, né? Ele é história. Ele é o alicerce da vida familiar. A grande avó é aquela que dá as raízes. Hoje a gente tem uma população idosa que cresce vertiginosamente, nós estamos nos tornando um país de pessoas mais velhas. E como é que você cria políticas públicas e atendimento para essas pessoas? É uma grande questão. Carapicuíba é uma cidade, assim, amíngua. Os idosos aqui moram em casas que têm escadarias enormes. Eles ficam numa situação de isolamento, não tem quase nenhum trabalho voltado para o idoso. A pessoa, quando chega aqui, ela chega buscando alguma coisa. Esse é um centro de convivência, onde ela busca encontrar novos amigos, onde ela busca criar sonhos e, principalmente, sentir eu que fiz. Eu que fiz, eu que canto, eu que danço. Ela quer se sentir viva. Esse é um lugar para fortalecer seus vínculos, para se sentir vivo. Aí essa energia que começa a liberar do corpo, ela usa para ter alegria, para ficar mais leve, para comunicar, para recontar sua história, para esquecer um pouco as mágoas do passado e olhar para o presente. Acho que ela ganha um novo lugar na sua família, com seus filhos, com seus netos e na sociedade. Nosso desafio é custear a manutenção mensal do atendimento com excelência e investir na multiplicação da metodologia inovadora, influenciar políticas públicas e ganhar abrangência. Bem, legal o vídeo. Você viu aí no final que tem lá o site, né? www.sãojoaquim.org.br Isso para você visitar e para você fazer doação, para você ser voluntário. Tem todas as informações lá, Cláudia? Sim, sim. É possível ter todas as informações e se tiver interesse em falar, lá vai ter nosso contato, pode servir e-mail, pode nos telefonar, enfim. E em Carapicuíba fica assim, perto da região central? Não, Carapicuíba fica a zona oeste da Grande São Paulo. Não, eu digo dentro de Carapicuíba? Não, não. A gente está um pouco afastado do centro, a gente está num bar que chama Jardim Marilu. A cidade, toda uma cidade, vamos dizer assim, ela tem um centro, mas ela está bem espalhada em toda a região. É muito grande, né? Muito grande. Nós atendemos idosos de quase todos os bairros, né? São pessoas que às vezes vêm de transporte coletivo até a instituição. Então, a gente atende basicamente só os idosos da região, né? Da cidade de Carapicuíba. Entendi. E cidades como Carapicuíba, quem não é da capital ou, vamos dizer, do interior, né? Porque, às vezes, talvez não conheça porque é muito condensado. E, como a gente viu ali, muita casa sem acabamento, muitos lugares que, assim, ficam inóspitos mesmo para viver. Porque, assim, as pessoas andam, como nas regiões periféricas de São Paulo, vamos pegar a região leste do bairro de São Miguel. Você pega a estrada de São Miguel, você anda quilômetros, 10, 12, você não tem um centro de convivência, você não tem um lugar. E é tudo, até esteticamente, parece que é meio abafado, assim, né? Isso vai influenciando o dia a dia das pessoas, né? Do idoso é a mesma coisa. Quando você tem um lar como esse aqui, ali é arejado, é arborizado, tem espaço, tem atividade, é um paraíso, né? Na verdade, assim, esse modelo, essa cara da instituição, ela é proposital, né? Porque a gente acredita que também tem um espaço em que permita esse contato com a natureza, permita ter um espaço de convivência onde as pessoas cheguem, fiquem, troquem. Isso também faz parte desse cuidado, desse acolhimento. É, e o que eu fiquei um pouco impressionado, até falar com a Simone, da metodologia, né Simone? Porque a gente conversava um pouquinho antes, para que vocês procuram individualizar esse atendimento, né? Isso é muito importante, isso veio do conhecimento do dia a dia, ali, trabalhando com os idosos? Então, eu acho que isso veio desde a essência da semente, quando a gente fala dessa inspiração antroposófica, que vê o ser humano como um todo, eu acho que diante disso, a primeira coisa que a gente tem é que cada pessoa é uma, né? Cada pessoa tem uma biografia, ela vai ser valorizada, ela vai ser escutada e ela vai precisar ser diferenciada. Então, quando a gente fala assim, o idoso ele é plural, né? A velhice é plural, ela não é igual para todo mundo. A gente não pode oferecer um plano de atividades que seja comum a todos. O que é comum a todos é o autoconhecimento, porque a gente trabalha isso como um pano de fundo em várias atividades, e a socialização, então, porque a gente é aberto para oferecer convivência. A gente falou aqui de políticas públicas e eu, a gente convidou vocês justamente para entender um pouco desse know-how que vocês têm, porque afinal de contas, vocês estão há 12 anos, tem 320 idosos, que não é um número baixo não, porque a gente sabe que, em geral, a pessoa idosa, embora nesse modelo ela não more lá, enfim, né? E não tem cuidado, talvez, de enfermar, essas coisas, mas é sempre caro, mais caro o cuidado do idoso. Se bem que vocês oferecem um modelo que é justamente esse modelo deles ficarem ali no centro de convivência, ele traz saúde, né? E você vai evitar mais gastos para o futuro. É assim ou não? Então, e daí, nesse diferencial ainda, antes, assim, o idoso, então a pessoa idosa chega, ela é acolhida por uma equipe de gestão de casos, que é formada por três pessoas, é como se fosse um grupo da área biopsicossocial, então a gente tem pessoas da área mais biológica, da área psicológica e da área social acolhendo esse usuário novo. Aí a gente faz um cadastro que ele é multifatorial, a gente vai identificar desde questões de renda geográficas, onde ele mora, acessibilidade do local de onde ele vem, história de vida, onde ele nasceu, situação da saúde atual, situação psicológica também, se ele tem outros espaços de convivência e de lazer, muitas vezes a gente é o único local onde ele vai ter atividade de lazer e de socialização. E a partir daí, a gente faz um diálogo entre a demanda da pessoa idosa, que pode ser a busca por uma atividade física, com o reconhecimento de uma área de vulnerabilidade. Então, vamos supor que seja uma pessoa que nunca teve oportunidade de frequentar uma escola formal. Então, não que a gente vá oferecer esse buraco, vá compensar essa lacuna, mas a gente vai oferecer, junto no plano de atividades, alguma atividade que faça um trabalho cognitivo, porque ele não teve acesso. Então, quando a gente fala que a São Joaquim tem um diferencial, ela quer dar oportunidade para pessoas que muitas vezes desconhecem as suas potências. Acho que esse é um diferencial do trabalho. Entendi. Você falou, você usou o termo cognitivo, que é do conhecimento, e que é muito importante para o idoso, até porque a gente sempre ouve falar, uma palavrinha cruzada que a pessoa faz também, às vezes talvez não saiba ler, mas ajuda o raciocínio e faz com que a saúde mental da gente fique muito, pelo menos preservada. Agora, Maria Lúcia, você está lá nos primórdios, como é que chama essa, não sei se é filosofia que vocês usavam, Não é filosofia, é antroposofia, é uma ciência espiritual, é uma ciência. Isso. Eu achei muito interessante. E ela vê, desculpe, pode falar. Não, pode falar. Eu achei interessante porque é dessa base que vem esse tratamento individualizado, é isso? Isso. Porque você não é só um corpo físico, né? Você tem um pensar, você tem um sentido, você tem uma vontade, né? Você tem esse órgão aqui, que é o respiratório, e você tem que você vai para o mundo. E não adianta eu estar bem fisicamente, inteiro, se emocionalmente eu não estou bem. Então, como é que eu compenso isso? Porque o ideal é você ser uma pessoa equilibrada, né? Você formar uma nele, me escata. Repete, você não pensar, sentir... Sentir e a vontade, que é o querer. Isso. Ou você pode falar também, né? Que tem um biológico, psicológico e espiritual. Porque a gente trabalha com isso, não tem. E eu, para ser um ser inteiro, eu tenho que estar muito redondo. Se não, eu estou sempre capenga de alguma coisa. Por exemplo, a gente está falando aqui desse idoso que toca violão, faz ginástica, mas nós temos um outro público, que é aquele idoso mais fragilizado. Que também a gente atende. Eles vão duas vezes por semana lá, eles almoçam, e tem dois dias que eles fazem uma atividade avulsa. Que é justamente isso, quando eu te falei dessa lutogênese, né? A gente olha a saúde, não a doença. Então, eu tenho um idoso que ele teve um AVC, o que que dele ainda está inteiro que eu posso resgatar? Então, eu não fico tratando coitado, fica sentadinho, como você vai em muitos asilos, que você vê o idoso lá sentado, olhando para o infinito. E não é assim. A gente tem sempre alguma coisa saudável, que se alguém cutucar, ele vem para fora. Eu acho que isso é uma coisa incrível, quando você percebe, quando um doente que tem, que não consegue mal falar, e de repente você vê ele tentando se comunicar e faz questão de fazer as coisas. E tem aquele idoso também, que não dá mais para ir na São Joaquim, que a gente faz visita domiciliar. Que também ele tem um atendimento, ele também tem um resgate. Porque a nossa função, na verdade, a meta da São Joaquim, é fazer você estar bem, resgatando a sua biografia. Porque eles também têm muito a nos ensinar. Eles trazem uma tradição que a gente desconhece. Eu já ouvi falar que alguns países, principalmente países mais desenvolvidos, muitas vezes os idosos, eles são, se utiliza eles como o conhecimento que eles têm para ensinar os mais jovens. Só que em países como o Brasil, a gente tem uma certa deficiência, como a Simone colocou, às vezes a pessoa também não teve um estudo, e isso pode acabar fazendo com que ela fique mais isolada, porque a juventude olhar e falar, esse idoso não tem nada a me oferecer. E às vezes não sabe que um idoso, como alguns que eu conheço... Foi bom você ter falado isso. Que passa e você fala, vou citar, por exemplo, alguns que eu conheço da minha família mesmo, eles passam a ver uma planta, ele tira uma folha, aí ele te mostra a folha e fala assim, você sabe o que é isso? Aí a gente fica olhando assim, não sabe o que é isso. Você sabe para que serve isso? Meu pai, por exemplo, ele tira, ele fala, isso aqui, aqui... Ele cheira, pode... Ah, mas esse limão não é muito bom. Cheira e fala, mas a folha disso serve para não sei o que. E assim, tem vários conhecimentos que a gente despreza, que às vezes não tem um conhecimento formal, e simplesmente fica ali isolado. Eu acho que essa riqueza vocês reconhecem. Isso, e eles trazem, isso é um fato. E a gente tem esse trabalho com ervas, inclusive, e a gente agora está tendo um trabalho, isso que a gente consegue o máximo, que é intergeracional. Por exemplo, a gente está fazendo intercâmbio com escolas. Então, escolas com crianças, a gente está, por exemplo, nesse projeto do Idoso Fragilizado, a gente tem uma escola que ela é construtivista, que os alunos vão uma vez por mês lá e fazem um trabalho juntos. Então, tem uma troca, é muito incrível isso. E daí você vê, porque hoje as crianças, os avós, não são como os nossos avós, não é? Então, eles sentem falta desse avô, né? Desse avô que dá atenção, sabe? E é muito bonito, porque daí para os nossos idosos, revitaliza e para as crianças elas ficam encantadas. Então, eles conversam, eles trocam, fazem trabalhos, fazem desenho, contam. E tem uma troca muito rica. E a gente tem, assim, é um projeto, né, Cláudia, que a gente está crescendo bastante, porque é isso. Antigamente, a gente vivia com os avós, não é isso? A gente cresceu com os avós, todo mundo morava junto, era assim. E a coisa foi separando. Hoje a comigração familiar é muito diferente. É muito diferente. Então, realmente, qual é o espaço do idoso hoje? Esse isolamento é um fato. É, sim. A gente está passando, né, Cláudia, por tantas transformações, e eu acho que um dia a gente vai acabar em encaixar. Algumas coisas a gente volta, por exemplo, a tecnologia tem criado comunidades e aproximado muitas pessoas. Hoje a gente tem grupo de WhatsApp nos bairros, que o pessoal se reúne, né? E aí tem grupos de estudantes, e tem até, imagino eu, que tem de idosos. Sim, calma, deixa eu te falar. Se reúne, como é que é que é isso? A gente, na São Joaquim, a gente tem um grupo de inclusão digital, na verdade, é um grupo que tem muita procura. Vocês estão antenados? É uma demanda deles. É uma demanda, é muito bacana, porque assim, na verdade, todas essas ferramentas são ferramentas também que você pode se comunicar com alguém de distância, você pode manter uma relação com o filho que está lá longe, com o neto. E é essencial, né, que o idoso, ele tem acesso. Tem acesso à informação, tem acesso a todas essas ferramentas, então a gente tem diversos grupos, né, e que estão cada vez mais entrando nesse mundo aí digital e fazendo parte. Olha, que legal. E aí, o que é bacana, que a Maria Lúcia disse, é que assim, todo mundo tem a ganhar nessa relação com o idoso e do idoso com o jovem, né, tem que ser uma troca mesmo, porque o idoso traz toda essa experiência, esse conhecimento que às vezes não é o conhecimento formal, mas é o conhecimento essencial da vida. E que às vezes a gente despreza ou tem a petulância de achar que não precisa mais, né. Eu vou por um rápido intervalo, a gente falou aí da comunicação digital aí, enquanto você manda a sua mensagem aí para alguém, vai o intervalo e eu vou voltar para falar nesse assunto, continuar com essa inclusão, inclusive digital, com os idosos. Volte já já. Estamos de volta, programa Nossa Entidade, nessa edição conversando com a Associação São Joaquim. representantes da entidade estão aqui com a gente para explicar como é que é esse know-how que eles têm, que há mais de 12 anos eles trabalham com 320 idosos na cidade de Carapicuíba, que é bem pertinho aqui da capital paulista, tem feito um trabalho que tem entusiasmado a cidade, inclusive está sendo replicado, servindo de base para uma política pública. É por isso que eu vou voltar aqui com a Simone, para ela explicar um pouquinho, Simone, como é que esse trabalho tem conseguido envolver vocês e uma rede pública também e outras pessoas que acabam atuando e melhorando a vida desses idosos? Eu acho que durante esses anos de trabalho, então atendendo aqueles 320 idosos que hoje a gente atende, a gente começou a receber uma demanda que a gente não daria conta. Então, se a gente atende hoje 320, o município tem 40 mil. E isso começou a engrossar, a aumentar, ampliar a nossa lista de espera por uma vaga, só que a gente não tinha como atender. A gente poderia, a cada ano, incluir mais um grupo ou outro, mas a gente não tinha. E aí pediu um novo momento, que foi a gente atuar para fora dos muros que hoje a gente, de quem está dentro. Então, os 320 estão dentro, mas a gente pode fazer algo mais, junto com as pessoas que estão dentro, pelos que estão fora. Então, a gente chama uma afinidade, então, pela causa da longevidade ou da população se senta mais. Então, a gente vai empoderar esses idosos através de grupos de cidadania, de participação cidadã. Eles começam a ocupar os conselhos de direitos. A gente tem vários idosos que entraram como usuários de atividades e que hoje ocupam seus lugares no município. E têm voz e mudam e criam políticas públicas e estimulam outros a verificarem as carências dos seus bairros e das suas regiões e lutarem por uma melhora de condições regionais. E aí, também, a gente percebe que, fora isso, eles começaram a querer trazer os netos, as famílias. Então, essa ação que era só para o indivíduo, ela passa a ser para o meio. E aí, a gente vai criando cada vez mais redes com o poder público e privado, com pessoas físicas e jurídicas, para ampliar todas as ações possíveis para a população. Você falou que eles participam de conselhos de direitos. Explica um pouquinho mais em outras participações que envolvam direcionamentos para a política pública. Isso. Bom, a gente tem dois conselhos. Existe o Conselho de Assistência Social. E, durante esse período todo de intervenção, tanto da São Joaquim como de outras instituições que também trabalham dentro dessa causa, foi criado o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal. Na cidade de Carapicuíba. Sim, todas as cidades... É bom explicar, porque o Conselho é ligado à Prefeitura, não é? Não, o Conselho é um órgão tripartite, que ele tem representação do poder público, das instituições, e tem representação também dos idosos. Isso está colocado para toda a administração pública, toda a administração estadual e federal. Então, ele é um órgão bem interessante, porque ele está ali olhando pelaquela população, olhando pelaquela parcela da sociedade, zelando pelos seus direitos, e também fazendo intervenções na cidade, que melhora ali aquela condição. Então, é muito importante, como a Simone falou, essa intervenção não se dá só dentro da instituição, porque, de fato, existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão dentro da sociedade. Então, é preciso dessa organização para poder melhorar mesmo as condições, seja na saúde, seja na assistência, seja na garantia dos direitos. Mas essa participação, ela ainda é pequena, porque a gente vive numa sociedade muito isolada, as pessoas vivem nos seus barcos, e ali, eu não sei se é o brasileiro, ou se é muito da porta para dentro, a gente não conhece mais os vizinhos, a gente sempre fala, por exemplo, aqui de um programa do Vizinhança Solidária, que tem, voltado para a segurança, as pessoas criam grupos, e, às vezes, 100, 200 pessoas, a gente fez uma reportagem aqui, tinha um grupo com 500 pessoas do bairro, embora o Vizinhança, ele é restrito para um grupo menor, eles, é tudo determinado pela Polícia Militar, e os conselhos, os consegues, enfim, né? Isso, a tecnologia está ali presente também, e ajudando, né? Porque as pessoas começam, e a partir desse olhar de segurança, as pessoas falam, poxa, mas tem um buraco na rua, então, como é que a gente pode resolver, né? Então, acho que a tecnologia está ajudando. E os conselhos é outra forma também da pessoa, que, às vezes, está um pouco isolada, falando, mas eu estou aqui no bairro, eu posso participar do conselho, eu posso participar de um consegue, e eu posso influenciar as políticas públicas. Até eu, eu, teve uma, um pessoal que veio aqui também, no nosso entidade, que é a do Voto Consciente, né? Então, eu até falava com eles, poxa, você é voluntário em tantas áreas, vou olhar uma criança, vou olhar um idoso, já pensou ser um voluntário da área política? Ah, mas como é que é isso? Bom, aí você vai lá fiscalizar, na Câmara, no Estado, você vai tirar duas horas e vai ver, você vai no conselho participar, né? E muda, é isso que muda, porque a gente está numa casa legislativa, e já aprendeu aqui que os projetos, eles passam quando a população participa, quando ela procura o seu deputado, ela procura o seu vereador, vai no conselho, aí ela fala, com o tempo começa a mudar. E isso começa com um grupo bem pequeno, né? Quando a gente fala assim, hoje a gente tem nove grupos de cidadania, de rodas de conversa sobre participação cidadã. São nove grupos de 25 pessoas, a gente tem essa parceria com o poder público, então, esse idoso que chega sem saber o que é aquele assunto, o que é ser um cidadão, ele começa, como a Mônica diz assim, eu posso, eu que fiz, então assim, você pode influenciar a política pública, você pode mudar o seu município e a sua situação. Então, eles começam em grupo, e aí o vínculo é fundamental, porque eu não vou ser uma voz, né? Eu vou ser... Ah, isso é interessante. Eu estou representado, às vezes, por um órgão que é maior, e então isso empodera esse grupo, que a gente começa atendendo e que nem sabe o que ele pode. E aí ele começa a reconhecer os seus direitos, e aí está aí a partilha. Agora, só para retomar, nós aqui no programa Nossa Entidade, estamos trazendo a Fundação São Joaquim, que é a Fundação, não, a Associação São Joaquim, que atua na cidade de Carapicuíba, pertinho aqui de São Paulo, com 320 idosos, e o trabalho deles é muito interessante, porque é com o centro de convivência. Os idosos, eles não dormem, não ficam lá, como são outros modelos, né? Mas eu encaro este modelo deles como uma questão preventiva, porque quem está ali tendo um jogo para fazer, uma conversa para falar, a saúde dessa pessoa, ela vai viver mais, e vai viver com mais qualidade, e vai depender menos até do sistema de saúde, né? Porque a pessoa fica isolada, fica em casa. Isso é pesquisa, né? A gente está falando aqui de um livro que chama Idosos no Brasil, se eu não me engano, e lá tem que trazer todas as pesquisas de que os idosos, embora eles tenham uma condição financeira, até comparando com outras faixas da população, razoável, porque já muitos conseguiram ter uma aposentadoria, ganharam dinheiro a vida inteira, então, não que sejam, todos estejam bem, mas uma boa parcela tem condição financeira, mas o que eles fazem? Fica em frente à televisão o dia inteiro, ficam isolados, e aí vai adoecendo, e aí, acho que assim, é um olhar para o futuro que a gente tem com esse modelo de centro de convivência, que vai ter que se ampliar cada vez mais, e não é só em Carapicuíba, em todo lugar. Não, a ideia não é, porque a gente fala sempre, né, que envelhecer é uma questão geográfica, porque o idoso de Carapicuíba não é o mesmo de Cotinho, não é o mesmo de São Paulo, e a gente pensa que isso é uma questão do público carente, não, não é, a gente sabe que não é. Então, como é que eu estimulo esse idoso sair da frente da televisão, ou dormir, né, que você vê é uma pena, né, que você vê eles estão lá, de repente você chega na casa, está assim, dormindo, e não é por falta de situação. Tem até o cuidador, mas o cuidador está no celular e ele está lá dormindo. Até queria que vocês prestassem um serviço de utilidade pública aqui, para quem nos assiste, que tem um idoso, ou que está em vias de, né, todo mundo está caminhando para lá, né, se você não sabe. Só se correr antes, né, ou se correr antes. Se a gente tiver sorte, né, se a gente tiver sorte. Então, o que a gente faz, assim, existem, além de instituições como a Associação São Joaquim, no poder público, existem os centros de referência, né, que as pessoas podem procurar, e tem centros que são pagos, que são pagos. Tem, em São Paulo tem. Eu acho que cada um tem a sua metodologia, né. Então, a nossa proposta, por isso que a gente tem esse símbolo do dente de leão, é multiplicar... Aliás, vou voltar daqui a pouquinho que eu esqueci aqui. Pode falar. É a gente justamente multiplicar essa metodologia, né, porque a gente sabe que dá certo, não é? Foi o... A gente começou com um foco, a gente tinha um sonho, tinha uma vontade e acreditava, né. Então, a gente tinha realmente essa força da vontade e acreditava que isso era possível. E foi. E a gente, mais do que nunca, a gente fala assim, não, pode que dá certo. Pelo a gente, o resultado, você vê a fisionomia dos idosos que estão lá. E tem aqui também, esse aqui é o relatório? Esse é o relatório de 10 anos. 10 anos? Isso, quando eu achava 10 anos. Vou mostrar aqui, vamos ver se não está aqui, há 10 anos. Como é que eu faço para... Isso aqui no site deve ter também para as pessoas poderem acompanhar, né? Sim, tem. Dá para... Tem ele eletrônico no site. Tem mais informações também. No site tem PDF para a gente ver isso daqui? Tem. O relatório, olha que legal. É bem... É muito detalhado. É, tem toda a história. A gente vê que é uma entidade que é transparente, está tudo aqui, inclusive com a linha do tempo, como é que ela foi construída, tem os dados tudo, quantos da população feminina, masculina, faixa etária, e a renda familiar, configuração, tem tudo muito bem explicado. Eu acho que até um aprendizado para quem atua nessa área da educação é entrar lá no site de vocês e conhecer melhor. Mas, ainda falando sobre políticas públicas, e como é que vocês pretendem influenciar cada vez mais um modelo? Que tipo de modelo que, Simone, que acho que a gente pode começar a pensar a sociedade civil e o poder público para que a gente possa ter um envelhecimento saudável? Porque é a construção familiar, né? Porque, Nadia, se um está ruim, os outros também, os mais jovens, também vão ter que... vão sofrer, né? Eu acho que a gente fala assim que viver muito, né? A gente vai ter que aprender a conviver com algumas doenças, porque elas vão ser inevitáveis. Uma pessoa que vai viver até os 80, 90 anos, a questão é, a gente não pode olhar para essa pessoa longeva como um ser que é só físico, biológico, que tem doença, porque isso é parte dele. Eu tenho... Quando a gente fala do envelhecimento ativo, então, não é fazer atividade física. Isso é parte do que a gente oferece. Mas a gente quer esse idoso ativo no que se refere a descobrir potências, manifestar desejos, ser protagonista das suas ações, o quanto ele puder. Então, é isso que a gente vai chamar de ativo e é isso que a gente gostaria de inspirar outras iniciativas em outras regiões do país que devem ter essa necessidade. Acho que, inclusive, com modelos que pode ser numa escala menor, pode ser uma orientação... do território de cada um. Inclusive, uma orientação pela riqueza de detalhes que vocês trouxeram para a pessoa às vezes fazer em casa mesmo, porque não deixar o seu idoso paradinho lá sem fazer nada, a participação familiar, porque a gente sabe que sempre tem um ou outro que acaba cuidando mais, um filho, mas às vezes sobrecarrega também. E criar uma agenda com ele, não para ele, porque eu acho que isso a gente faz com criança, mas a gente não pode fazer com uma pessoa idosa. Ela tem um desejo, ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, e o que ela quer. Ela não pode ser tratada como uma criança que a gente leva onde a gente acha que é importante. Isso é um grande erro também. Isso é um grande erro. Porque a gente fala que o idoso volta a ser criança, não é aquela criança de três anos. O que a gente tem que resgatar no idoso para ele voltar a ter aquele deslumbramento, encantamento que a criança tem. Para ele não perder isso na vida. Porque é muito diferente. Respeitar o que é mais calmo, né, Maria Lúcia? Exatamente. É uma coisa mais aquietada. Entende? Então, é uma luz mais interna. Porque o idoso que perdeu encantamento e deslumbramento pela vida, o que ele vai fazer? Enquanto ele tiver isso ativo, então ele pode. E como ela disse, mesmo com as limitações, mesmo com as limitações, o meu grupo é muito limitado e é incrível o que eles fazem. E a felicidade que eles têm em poder fazer. É, durante os anos, eles envelhecem e vão tendo fragilidades físicas, mas continuam indo de transporte para São Joaquim. Aí, quando deixam de ir dessa forma, eles são visitados nos domicílios onde é oferecido alguma socialização além da familiar. então a gente mantém. Você tem um respeito, uma escuta, um respeito, uma valorização, uma relação com o mundo. Claudio, eu queria que você falasse um pouquinho mais também, um passo a passo das atividades. Porque quando eu chego lá, eu estava lendo aqui, tem muita coisa, eu não sei nem se dá tempo de falar de tudo. Não, é só 44. Tem ginástica. Bom, quando ele chega, na verdade, ele é acolhido por esse grupo e ele vai montar ali um programa dentro da... dessa possibilidade que a gente tem de oferta e dentro de uma vontade dele. Então, aí ele pode escolher aí o que seria o ideal, né? O que eles gostam mais? Tem alguma coisa que tem mais? Ah, ginástica, hidroginástica, eu gosto muito, a própria inclusão digital. Ah, mas vocês têm hidroginástica lá? Temos. Você não viu no cinema? Temos, sim. Ah, eu não estou. Temos. Então, o ideal é que ele consiga trabalhar justamente todas as esferas dele. Então, desde o fazer, que são essas atividades físicas, que você pode fazer uma yoga, pode fazer uma hidroginástica, uma ginástica funcional, né? Quer dizer, tem uma gama de atividades ali que a gente vai contemplando um ou outro conforme a vontade e as possibilidades nossas também, né? A gente tem atividades culturais, a gente tem uma orquestra de violões, a gente tem coral, nós temos a folia de reis, que já está desde muito tempo e Carapicuíba tem uma força cultural muito grande, então a gente trabalha essa folia com os moradores, não só com o pessoal da São Joaquim. A gente tem as atividades que são de socialização, então a gente tem os bailes, tem uma festa junina deliciosa, que tem fogueira, tem comida típica de verdade, então a gente resgata, porque é essencial esse reencontro com a cultura mesmo, né? De onde eu vim, então isso faz diferença. Então a gente resgata. Quem quiser visitar, como é que faz? Porque não só para fazer uma visita, para socializar, mas também para conhecer e ter uma conversa com as pessoas, porque vocês têm lá 320 idosos e o corpo que cuida do pessoal é mais ou menos quantos? Tem voluntários? Sim, nós temos 68 voluntários. 68 voluntários. Nós temos uma equipe de 14 profissionais e temos mais colaboradores. Porque assim, às vezes a pessoa visitando, ela pode conversar com os voluntários colaboradores, falar, eu tenho idoso em casa, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Porque às vezes a pessoa não tem condição de levar numa instituição, mas ela precisa conhecer, porque eu acho que há muita falta de informação ainda, não tem? A gente tem um encontro de uma vez por mês, na sexta-feira, em que a gente pode agendar por telefone, estar no site, agenda uma visita, que aí é uma conversa mais profunda, a gente apresenta a casa e conta um pouco de como que a gente trabalha. Entra lá no site, que está aí na tela, e você já tem toda a informação. Telefona e a gente agenda e nessa sexta-feira é o momento de conversar. E também de participar, conhecer, porque o bacana é de ir lá no momento que os idosos estejam, de repente ver alguma atividade, então é possível sim. A gente está... E se eu quero ser um voluntário, como é que eu faço? Ah, e também, você tem que nos procurar, ver o site, ouvir o telefone, a gente vai ver o que você tem a ofertar, daquela nossa necessidade para o momento. A maioria é voluntário e da cidade mesmo ou tem de São Paulo? Não, a gente tem de fora de São Paulo, tem da Granja, tem muita gente que sai aqui de São Paulo e vai lá. De Jundiaí. E aí, eu vou ter que passar meio período, mas aí é um compromisso, né? Toda semana. É um compromisso, de fato, é um compromisso essencial, porque aquele idoso que vai lá, ele vai constantemente, e a toda atividade... Mas que orientação que vocês dão para quem quer ser um voluntário? É que more perto ou que tenha determinado... Não necessariamente, que tenha essa disponibilidade... Tem essa disponibilidade de tempo. Tem esse chamado, porque é muito interessante... Essa flexibilidade... Essa flexibilidade... De, às vezes, adaptar o que ele tem para oferecer... E o que tem, né? Da necessidade... Ao público também, né? Como se fosse um público também infantil, teria que ter essa adequação... e vontade, né? De participar. Exatamente, essa entrega aí. Eu só queria... Posso só complementar as atividades? Eu acho que trabalhos manuais, que nós temos uma equipe de bordadeiras maravilhosa, mulheres que bordam incrivelmente, né? Tem um trabalho muitoíssimo. Tem que dizer que hoje até os homens também gostam de... Sim, e é muito bom, né? Porque mexer com a mão, bordar é muito bom. Nas escolas Waldorf usam isso, né? E a pintura, a terapia artística nós temos também. A gente fala... A manualidade toda... Diga, Simone. Que tem um fenômeno que a gente chama de feminização da velhice. Então, assim, quando a gente vê esse percentual de muito mais mulheres que homens nas instituições, isso faz parte da velhice. Vão ter mais mulheres viúvas, idosas do que homens. Mulheres vivem mais. E aí também a gente tem uma resistência dos homens porque eles vão pelas atividades, às vezes, não pela convivência. Então, ah, isso não é atividade de homem. A gente fez um movimento que foi de convidar os maridos de algumas atendidas usuárias da São Joaquim e esse convite de pessoas que já estavam lá por muitos anos fez com que as portas tivessem um apelo mais acolhedor. Então, vários homens e eles entram muito através da música. A gente só tem quatro minutos para passar a palavrinha rápido para cada uma, mas eu queria falar de duas coisas primeiro da captação de recursos e quem quer doar, como é que faz. E a palavra final que vocês deixem como utilidade pública mesmo para quem tem um idoso em casa e vocês que já tem um know-how, o que a pessoa pode fazer de mínimo que possa ser feito que a entidade como vocês não consegue atender todo mundo, são 40 mil, vocês atendem 320, que já é um número expressivo. junta a família, vai num lugar próximo, se não puder todo dia leva num centro de convivência algumas vezes por semana, alguma dica que vocês dêem. Mas primeiro sobre a captação de recursos, quem pode falar? Cláudia, como é que vocês sobrevivem? A gente, na verdade, é um conjunto de ações, de um esforço muito grande, porque de fato é muito difícil para as instituições, então a gente tem desde essa parceria com o poder público local, com recursos do Estado e do governo também, a gente tem doação de pessoa física, tem parceria com empresas. Pessoa física que quer doar, como é que ela faz? Entra no site? Entra no site, faz o contato, a gente tem um programa de adoção, adote a causa, então esse programa pode, ele pode, a partir daí, fazer uma colaboração mensal, então vai ter disponibilidade de cada um, tudo que vier realmente é uma ajuda essencial. Você ajuda no site agora, www.saojoaquim.org.br Gostou do trabalho? Quer ir lá visitar? Vai lá visitar primeiro, depois passa a fazer uma doação mensal e porque, além da doação como voluntária, às vezes você não tem tempo, mas faz um outro voluntariado perto da sua casa e pode ajudar, é uma entidade interessante. E em relação a essa última fala da gente, queria que vocês deixassem uma palavra de forma geral para quem tem um idoso, o que a gente pode fazer que acha que falta informação, o mínimo que a gente pode fazer para dar um pouco de qualidade, não só para eles, mas para as famílias todas. Eu diria que é preciso escutá-lo, escutá-lo, ouvi-lo e aí você vai sentir o melhor momento e a melhor maneira de ajudar. Cada um tem possibilidade. É mais simples do que a gente pensa, vai lá, pergunta, o que está sentindo falta, o que você queria e vai abrindo os caminhos. Isso mesmo. Muito bom. Não, Maria Lúcia. Maria Lúcia, com as suas palavras finais. Eu concordo, eu acho que a escuta verdadeira é a melhor coisa que você pode fazer, porque nem sempre o que é bom para mim é bom para ele. Então você, quando estiver conversando com o idoso, esteja inteiro ali, ouça o que ele está te dizendo, que normalmente a gente está sempre com pressa quando passa pelo idoso. É melhor parar cinco minutos de ouvir do que ficar duas horas. Ouça o que ele tem para dizer. Porque é sempre assim, de novo, vai repetir a mesma história, é bem isso, né? E não, né? Ter uma escuta verdadeira e ver o que ele quer. Que nem sempre ele quer sair. Pode ser que essa repetição seja até uma necessidade de falar, ninguém ouve, então acho que eu vou falar a mesma coisa para ver se um dia ele ouve. É o que a gente falou. É o que a gente falou. Eu acho que a velhice é complexa e singular. E quando não for possível uma escuta verbal, eu acho que a gente tem a escuta não verbal. Eu acho que estar junto, né? Pode ser simplesmente o necessário. Estar junto de fato. É. É. Temos muito o que aprender e a conviver, porque não é fácil, fácil não é. Não. Porque às vezes, a gente vê, às vezes, infelizmente, situações, são poucas, mas assim, pessoas que, em algumas instituições que cuidam o dia inteiro, às vezes a pessoa perde a cabeça, né? e dar mais o carinho, o amor, a atenção, acho que é o melhor remédio, é o melhor caminho, né? Para todo mundo, para toda a família. E ouvir é o recado final que ficou aqui do programa da Associação São Joaquim. Vai lá visitar, vai conhecer, vai participar, principalmente, são quantos voluntários? 68. 68. 68. Mas eu espero que vocês, depois desse programa, todo mundo que ajudar e, de qualquer forma, vocês possam até abrir outras unidades, porque é um exemplo que tem que se multiplicar. Muito obrigado pela presença de todas vocês, voltem sempre e você que nos acompanhou, obrigado pela sua participação. Se você tiver uma entidade que você quer indicar, mande aí, deixe o seu comentário nas nossas redes sociais, onde você está assistindo este programa, que a gente vai atrás. O nosso objetivo é enriquecer o debate sobre esse tema das entidades sociais que atuam na capital e em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto